Vem, geral, vem, e o que acontece aqui? É o Vem, e o que acontece aqui? É o Vem, e o que acontece aqui? É o Vem, eu quero ver, eu quero ver É o Vem, então colombiano eu já vou começar te atacando Bagulho é muito sério que o verso é insano Então se liga mano, você perde a esperança Você é colombiana só que você não tem vingança Se é que você entende, tá ligado, é tipo num filme Bagulho é muito sério que aqui não desalime Bagulho é muito doido que o verso é surreal Só que hoje te mato só que é na vida real Então se vai entendendo porque o ataque é bom Você tá ligado mano que hoje já mandou o som É mina, tá ligado mano aqui que eu esqueci Mas é mano mesmo que é vocabulário de MC É mano que eu falo, você é mina na moral Então se liga mano, eu represento o instrumental Desculpa, eu falei errado que o verso é elevado Você tá ligado mano, eu represento o meu estado Então se vai tomando que o ataque eu vou chegando Até perdi aqui, mas não importa se eu tô rimando Quase travei, mas eu continuei Tá ligado aqui meu mano, na rimar eu sou sem feio Mas se liga aqui meu mano, que é o que importa Fala agora, garante no ataque que vai ter muita resposta Colombiana volta Vem, 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 vem Ó, ó, olha só, eu vou se envolver Falar que é colombiano em filme Isso é rima clichê Então te falo na parada Vergonha na sua cara Quer ser o único teição Mas na passada Você não me mata Quero uma maconha O que você mata É só sua mãe de vergonha Então Pode ajudar pro submundo Desgosto da mãe dele Depois você amarrar o mundo Então vai, eu quero Olha só Você quer bater de frente Não me vai arrumar melhor Não me chamar de mano Sou muito atleta Ei, mira, desgraça Respeita minha buceta Então segura Porque aqui no rap não é ditadura E mano, eu não pago besteira Só rima e mostra A conversa do Bolsonaro Não é verdadeira, então E olha só Na rima eu sou eficaz Sinceramente eu esperava é mais Então vai vendo Por isso é muita treta E hoje eu vou te mandar pra casa do capeta E olha só que estrigo meu chegado Pode avisar pro capeta Que é pra ele vir armado E eu vou causar o alvoroço O beat virou, não dá nada Que eu virei o teu pescoço Seu fusão Felizmente Você tá de vacilação E olha só Olha só essa parada Eu não desisto Porque na rima nós só persiste Eu sei Que as minas se sentem representadas Por isso Que aqui na batalha nós insistem Então vai vendo Essa é a sina Pensa duas vezes Antes de rimar com a mina E olha só No rap eu não sou de desengano Você tá cego Porque você me chamou de mano Vai mano E olha só Na rima eu sou alva Ele é seu S Só o olho salva Então Olha aí chegado Só o olho O reto do corpo tá estragado Mas não dá nada Meu chegado Não tem que te achar bonito Que você não é meu namorado E olha só Na rima eu vou além Suave Queria somente Que você rimasse bem Então não rimou Essa parada Você não é bonito E não rimou pra mim Você não serve pra mata Vem geral 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ei 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 Então você tá ligado Que aqui o verso agora é desanime Avisa mesmo que o demônio agora é desanime Porque você tá ligado Aqui a meu desanime Pode falar demônio Hoje eu tô tipo Constantino Se é que você entende agora Se prepara Mata o demônio com 10 mil Tapa na cara Então você tá ligado Agora já acompanha Você veio até falar Da minha mãe Até falar da minha mãe Se liga nessa frase Então se liga mano Que você não mantém a base Fala da minha mãe Aqui não tem atraso Eu não gosto não Porque eu passei na primeira fase Então você calma aí Que eu já tô me envolvendo Eu quase travei Mas eu continuo me exercendo Então você tá ligado Não é vergonha não Porque de pouco a pouco Eu construo meu mundo irmão Então você tá ligado Eu vou falar aqui e tal Bagulho é muito sério Eu sigo na improvisação Você tá ligado mano Eu rimo até de manhã Desculpa aí de novo Eu vou falar Você é minha irmã É isso gente Só amor aqui em cima Pelo amor de Deus Sem treta Sem treta Sem treta Só amor Vamos votar Ainda pra cá Querido O seu nome é Luan L-U-A-T-U O meu foi ele Rapaz O cara do cartório Foi sem sair E o Zé Ele ganhou cinco pontos Ah é? É Lua? Na identidade é Lua E aí Se os homens te pararem Fala assim Se é Lua Vamos votar Quem vota na minha esquerda Em Luan MC Mão pra cima e barulho Quem vota na minha direita Em Colombiana Mão pra cima e barulho Colombiana tá na próxima fase Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Mão pra cima e barulho Que a boa